Hoje não tem uma rua do bairro do Japão que não esteja asfaltada, com sarjeta, meio fio e tubos corrugados. Olha, nós tivemos esse tanto de chuva aí agora, pode ir lá no Japão, está lá, uma obra de qualidade, é o zelo que a gente tem. Agora que a chuva começou, ela começou a levar o pincho, lá na tigela ela fez nem jeito, aí não passou logo o meio-fio, demora, demora doido e a chuva está começando a cavar também, começaram a fazer de um lado e a demora é grande. Quando começar a chorrer, aí o pincho vai com tudo na chorrada, aí é dinheiro perdido, porque a pessoa tem que fazer o serviço e concluir, porque se não fizer onde a água escorrer, aí é dinheiro perdido, né, aí trabalhando em vão aí. Ela botou só o pincho mesmo, não botou pedra, nem cimento aí, porque se tivesse botado pedra e cimento aí, não tinha coisa desse jeito aí não.